Em muitas famílias, a falta de acesso à água dificulta a geração de renda e até mesmo a sobrevivência. Para reduzir a falta de água nas propriedades, o Programa Segunda Água garantiu o acesso à água às populações em situação de vulnerabilidade social. A estiagem afeta a produção, causando prejuízos irreparáveis nas lavouras e na vida de quem depende da produção agrícola. Para reduzir a falta de água nas propriedades, o Governo do Rio Grande do Sul colocou em ação o Programa Segunda Água, que garante o acesso à água para populações em situação de vulnerabilidade social. O programa é resultado de um convênio com o Ministério da Cidadania e é desenvolvido pela EMATER e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O objetivo é promover a segurança alimentar e hídrica através da instalação de microassudes e pequenos sistemas de irrigação. O programa é realizado em todo o Estado. Em Pelotas, 29 famílias de agricultores familiares, indígenas e quilombolas foram beneficiadas. Dessas famílias, 23 receberam microassudes para armazenagem de água para irrigação e 6 para criação de peixes. Um dos assudes foi instalado na propriedade dessa família, localizada na Colônia Santo Antônio, 7º Distrito de Pelotas. Este aqui é o assude da Diana e do Alcino, onde eles foram beneficiados pelo Programa Segunda Água, que o Programa Segunda Água estava previsto a construção dos assudes para reservação de água e também o kit de irrigação. Então, todos eles são em torno de 850 metros cúbicos de terra removida, proporcionando este acúmulo de água que vai viabilizar a irrigação das culturas. No caso da Diana e do Alcino, a produção de hortaliças, de hortaliças orgânicas. Além da construção de assudes, o Programa disponibilizou kits de irrigação para as famílias beneficiadas. Acabamos de instalar nesta propriedade rural o sistema de irrigação por gotejamento. É um sistema muito conhecido e é um sistema que se diferencia em relação aos demais. Pelo fato de fazer uma irrigação mais localizada e isso permite o uso mais racional da água e dando mais eficiência também ao molhamento da planta, a irrigação em si. Então, isso é muito importante. Então, pelo fato de ser uma irrigação mais direcionada às raízes da planta, dá condições às plantas de absorverem mais essa água. Diferente a outros sistemas que acabam, então, molhando mais a parte aérea e, enquanto isso, há muito desperdício de água. Então, esse sistema é muito utilizado para praticamente todas as cultivares. Então, desde as hortaliças, as cucurbitáceas, então, praticamente todas as espécies de plantas. Então, isso é muito importante. Nesta propriedade, foi instalado o sistema de irrigação por gotejamento, a partir do bombeamento da água do açude para uma caixa de água em cima de uma base. E essa água é distribuída por tubulações para irrigar a lavoura, o que auxilia na distribuição da água em qualquer época do ano. Na propriedade, Diana produz diversas hortaliças. Antes do açude, a produtora só plantava em épocas de chuva. Agora, ela está com esperança para produzir hortaliças o ano todo. E agora, digamos que a melhoria vai ser 100%. Digamos que agora eu digo que nós temos um rico, porque a gente tem água. O fundamental para a gente, da colônia, é a água. Porque sem água a gente não é nada. Não se faz nada assim. Então, é tudo. É vida, é tudo, tudo, tudo que a gente pode imaginar. É só daqui para frente, digamos assim, crescer. Hoje eu vou plantar tal coisa. Eu sei que mais adiante eu vou colher, vou produzir. E não ficar só esperando na época. Ao todo, foram investidos mais de 26 milhões de reais no programa que beneficia 2.700 famílias em 68 municípios gaúchos. O programa foi destinado a famílias que estão cadastradas no Cadastro Único.